Bem, chegamos ao segundo áudio e vamos esquecer toda essa literatura, essa literatura que abre de alguma forma a doutrina secreta. É muito importante porque amanhã eu vou entrar falando um pouco sobre a ciência secreta antiga, eu vou falar sobre Mochus, o Sindômio, filósofo e professor da ciência anatômica, que floresceu muito antes do sábio de Samos, antes da época de Troia. Bom, amanhã a gente tem que falar sobre essas pequenas coisas e depois eu tento passar para vocês de uma outra forma as coisas. Vou tentar agora de alguma forma transmitir a beleza do que eu tentei lhe dizer. Imaginem que estamos entrando agora no meio da cidade do Egito. Imaginem os senhores que ela é maior que a cidade de São Paulo. Imaginem, com seus becos, ruas, é fascinante. É o centro de toda a atividade daquele mundo, muito antes dos nossos dias. Deixa eu explicar que o Egito de hoje não pode ser comparável ao Egito que estamos falando. Exatamente porque na primeira parte do texto falamos de civilizações antigas e falamos de uma evolução tão culminante, tão culminante que levou o homem a uma queda. Não é uma queda do céu para a terra. Vamos imaginar céus em grego, expansão, e vocês entenderão que a mente chegou a um nível tão alto, mas tão alto que ela começou a, por alguma necessidade, começou a decair, tentando encontrar formas na física, na matemática atual que nós estamos vivendo, como uma lógica transcendente a todas as formas. Mas aí o homem começou a cair porque exatamente ele se aproximou muito de um plano impossível para ele. Ele estava atingindo um grau de evolução tão imensa na antiguidade que o erro, o erro causaria verdadeiros prejuízos à criação celeste. Alguém vai colocar para mim, muitas vezes colocou, mas Deus, Deus em sua glória, em seu poder, a tudo faz. E os operários dessa obra que a tudo faz, somos nós. Nós. Nós, os antigos seres alados, que viemos implantar na terra, no chão, a nova civilização. E sentimos falta de algum lugar muito distante, onde podíamos ir e voltar. É preciso que se diga também que a evolução não é só na terra, mas sim no todo o cósmico. O sistema, em uma determinada parte do cósmico, ele atingiu um grau superior e depois foi retomando. Talvez isso se explica quando você lê paulatinamente a roda do destino do tarô. E lembrar que nessa roda do destino está um mundo muito interessante, que é o mundo que estamos estudando nesse momento. Marcut. Porque, na verdade, o meu interesse antes é apresentar a Marcut. Você quer subir a árvore, e eu quero lhe mostrar que a árvore, não importa em que lugar seja, ela tem um valor imenso. Ela é de uma grandeza excepcional. E eu quero lhe mostrar que dentro de Malkuth tem uma miniatura da grande árvore. É, existe um micro do macro. E quero lhe mostrar como o espírito inteligente penetra cada esfera dessa e, sem perder a esfera superior, ele vem conhecer e viver, acrescentar valores a todas as esferas da criação. Ora, se isso é verdade, tudo o que pensamos, tudo o que criamos ou deixamos de criar, por nós existirmos, provoca caminhos. Caminhos que eu vou considerar destinos. E se provoca destinos, é assustador. Olha agora, por favor, teus filhos. Olha, por favor, tua esposa, teu lar, tua casa. Olha, por favor, teu trabalho, teus amigos e apaga você. É, apaga. Faz de conta que você não existiu. E não se surpreenda, todas as coisas deixam de existir. O filho que você teve, o lugar onde você está, a família que você tem, o corpo que você possui. Na medida que você não existe, modifica-se tudo. Modifica-se erros, modifica-se acertos. As pessoas que você ajudam e tem vida por sua causa, caem. E as pessoas que você prejudica, por sua causa, com o seu desaparecimento, se libertam. É fantástico. Não sabemos bem aonde está o Ensofa. Não sabemos. Eu não tenho como concentrar, no meu pensamento, acima de Keter. O grande reino, acima de Keter, tem um grande reino. E esse reino, eu não consigo conciliar, não encontro palavras. Estou fazendo muita força, pedindo a todos os mestres que me orientem para ter uma visão, mas acreditem. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que, numa tela, o pintor exprime ou expressa aquilo que ele é. Então, eu acredito que o mundo da gente, em vários processos de evolução, de conhecimento, de tudo, tem o objetivo de fazer uma coisa impressionante. Aumentar, crescer, expandir o universo da luz. Me parece ser uma expressão, uma opinião pessoal, muito perigosa. Não quero que vocês levem isso na ponta da expressão. Mas fico, realmente, há muitos e muitos anos, desde que fui condenado ou sentenciado a essa benção maravilhosa, que é a busca, a busca pelo mestre interior, as pessoas buscam o mestre fora, eu busco o mestre dentro. Eu realmente não consigo. Está aí uma barreira que eu não consigo. E não é a questão de compreender, é como explicar essa sensação de conhecer o mundo acima de Keter. É, olhando a árvore, aqui no topo, eu acho que o fruto cai. Vai ser tão difícil. Tomara que meus amigos não se confundam com o áudio. Tentem entender a coisa assim. Antes, era visto com conhecimento muito superior. Era uma sabedoria muito alta, mas faltava uma coisa. Faltava amor. Tolerância. Resignação. O valor do próximo. Chegamos a grandes civilizações, cortamos o espaço com um saber impressionante, abrimos as portas de todas as câmaras, fomos capazes de se elevar ao plano dos deuses, mas ao chegar lá, faltava amor. Eu não sei até que ponto vocês vão entender o amor. O amor, para mim, é o centro entre o inferior e o superior. Aí eu vejo muito o amor amparado por quatro leis. Não sei se vocês vão compreender. Espero que os mais estudiosos de cavalo me possam auxiliar mandando algum texto, alguma coisa, onde eu possa colocar no bom dia. Todos vocês que contribuírem realmente verão no bom dia o seu trabalho. Eu já fiz um grupo pela lista, exatamente para que não ficasse um falando, mandando bom dia, não sei o que lá, aquelas coisinhas que interrompem os outros grupos. Aqui é estudo e é só estudo, mas se você botar algo que possa somar, lembre-se, nós somos uma mesa redonda. Todo mundo que recebe está em uma mesa redonda. Eu tenho apenas a missão de coordenar a mesa, mas em nenhum momento eu pretendo imaginar que todo saber cabe em um. Eu tenho conhecimento para coordenar a mesa, mas cada um de vocês, em uma sala, sentado naquele grande círculo, representa toda uma cultura, representa um povo, representa um Deus que cria. Então, vamos voltar lentamente para ninguém imaginar o que ocorre. Ó, todo pensamento, tudo que projetamos, nasce. Tudo que nasce, vive. E tudo que vive, cria, pensa e sente. Então, todos os pensamentos da gente ganham vida. Isso é impressionante. Agora, imaginem, a população da Terra pensando. Todo mundo vai e pensa. Vamos aqui ficar comigo numa conversa legal. Estamos dentro da doutrina secreta, tentando entender a cabeça do gênio, que era Helena Blavatsky, e tentando entender isso numa brincadeira de criança. Falando coisas muito simples, coisas tolas, para que nossas crianças possam entender a grandeza da ideia. Estamos jogando uma bola na mão dela e dizendo a ela que naquela bolinha ela vai imaginar fazer um bocado de pontinhos e cada pontinho é uma pessoa. Agora, estamos dizendo a ela que naquela bola todos pensam. E a energia do que todos pensam por ser energia, se expande. E por ser criação, se eleva. Então, nós criamos todos os dias anjos e demos. Eu sei que vocês estão aí pensando que o anjo tem asas brancas. Tem, tem, tem anjo lá. Estão também pensando que há anjos que são vermelhos, pretos, azuis, que tal, tudo seja. Porque na medida que você pensa, é. Está me compreendendo hoje, meu irmão? Aí você é do outro lado. O que você pensa, é. Claro que vem o arrependimento de algumas coisas e você quer matar o que a energia fez. Não tem como matar, irmão. Tem como transformar. E transformar a tempo. Porque a energia maligna pensa, sente, vive, cria. Ela também tem um poder que você tem agora. Você deu a ela esse poder. Criação. Aí ela vai criando. E a criação dela nasce, pensa e cria. Está se assustando, é. Se assusta, não. Estamos entrando num abismo profundo. Formado por escadinhas que descem. E o mal vai se aprofundando. E nós estamos agora no meio de uma ponte. Onde, de um lado, tem tudo o que criamos de bom e maravilhoso. E do outro, tudo o que criamos de forma contrária. Então, como é que você acha que vai subir na árvore? Você só vai subir até onde deve. Porque você esqueceu uma coisa. Olha a árvore de novo. A árvore que você está vendo é a visível. A árvore que você está vendo nesse momento, ela é o simbolismo da árvore bondosa, luminosa, que sobe. Agora, imagina. Embaixo da terra, uma outra árvore. Idêntica a essa. Que não leva a Keter, o reino superior. Mas leva a você, devagarzinho, ao reino inferior. Agora, não parece que você está perdido entre dois senhores. De um lado, vamos dar nomes cristãos, tá? De um lado, em cima, lá no alto, Deus. E lá embaixo, nas profundezas do subterrâneo cabalístico, o diabo, pensa comigo, vai, reflete. Um minuto só. Quem é a decisão? Quem é que cria? Vai culpar Deus, vai culpar o diabo? Quem é o soberano que gerou esses dois reinos? Quem é que pode se elevar à categoria de um Deus, ganhando asas espirituais? Ou descer com as próprias asas, ao encontro de torturas e tormentas? Pois é, isso tudo acontece na tua cabeça em Keter, na casa dos teus desejos e de tuas vontades. Desculpe-me, quem não entender, ao estudar Makut, lá embaixo, eu consigo compreender Keter, lá em cima. Aí, entendi o que tem em cima de Keter, lá em cima. É o mundo superior, transcendente a qualquer conhecimento que eu tenha. É a árvore dele, e a árvore dele, do primeiro criador, acima. Então, eu estou na árvore baixa do superior. E essa árvore baixa do superior é tudo o que eu tenho. Por isso, eu estou traduzindo as palavras egípcias, hebraicas. Eu estou traduzindo durante anos como uma criança em formas simples de dizer. Eu devo ser o louco no lugar do sábio. Eu devo ser o bobo. É, o arcano bobo do tarô, diante do mago. Eu brinco para poder sobreviver. E, na medida que eu faço isso, eu sou o mago. Deus e os anjos alados descem à terra. Puxa. Tenho medo de expressar tudo. Sei se eu vou ser entendido. A serpente que desce, a serpente que sobe. Esse corpo, matéria, esse céu, esse universo, todo vestido, tudo é vestes. São muitas vestes. Eva, o corpo, a matéria, em seu grande estado. Mas a mente, a mente, sua vontade, seu poder, Adão. Sim. Comi da árvore que está no centro do paraíso. É, eu confesso. E, quando comi dessa árvore, quando eu entendi o poder da matéria dessa árvore, aí eu comecei a dominar a minha vida e não entendi aquele que me criou. Acho até que isso é um jogo, um jogo importante da minha vida. Vê, eu não sei como eu devo sentenciar. Acho que ele preparou tudo isso. Eu acho que ele é o grande arquiteto mental disso. e eu tenho medo. É como se ele quisesse que eu conheça o baixo e o grande. É como se ele provocou que na minha inocência, na minha ignorância, ele me desafiou a conhecê-lo. Ele me desafiou a vivê-lo. Ele me desafiou a abrir as câmaras secretas no meu coração. Ele me permitiu ver que eu sou responsável pelo que penso e pelo que creio. Aí eu vou estar com o Bertrand Roden agora, para quem não sabe, é um filósofo brasileiro incrível, fantástico, extraordinário, que passou nas linhas da mística como um raio luminoso. Infelizmente, o tempo faz muita gente esquecer o João Alonso. Ele deve estar aí em busca de sua evolução também, mas ele nos disse que Deus consegue criar. É lindo, maravilhoso. Deus consegue criar. E o Wilton Adriano, nessa hora, deve estar vibrando com essa expressão com essa expressão fantástica trazida por ele. Deus consegue criar. Nós, os deuses, os filhos do grande Deus, só conseguimos criar. E se a gente comparar a palavra, realmente, criar seria um termo para dar vida ao que já estava no seu ventre. ai meu Deus, está ficando cada vez mais difícil para mim ensinar essas aulas. Vou trocar ideias com vocês. Se isso é verdade, dentro de mim tem sementes adormecidas, porque o Criador colocou dentro de mim, como estava nele, sementes adormecidas. É um campo, a vida é um grande campo, onde um homem saiu a semear. E algumas sementes não vão nascer, e outras sim. Outras, os abudes vão devorar. Mas a semente é jogada no fundo da terra. Está ficando bem complicado e bem mais difícil, porque minha mente parece explodir em busca desse saber fantástico. A semente é lançada no fundo, embaixo, o lavrador, o semeador lança de cima para baixo. Fantástico. E dependendo do lugar onde eu estou, as condições em que eu fiz, e isso é importante, o que eu criei. Senhores, senhoras, meus pequenos fratas, minhas formas de vida, minha luz, meus candelabros, amigos, irmãos de jornada, é fantástico. deixem-me dizer, porque eu não sei o meu dia de amanhã, mas deixem-me dizer, vós, sois deuses, tudo o que vocês pensam nasce, tudo o que vocês sentem, produz. é preciso crer para compreender, é preciso compreender para crer. Te peço benção, Agostinho de Ipona. Perfeito. Que Deus vos abençoe. Desculpem o tempo todo, mas quando estamos em transe, na busca do conhecimento, quando estamos diante da doutrina secreta, a primeira parte dela me faz entrar em delírio. Imaginem, eu devo estar extremamente extasiado na última página, mas vocês me confortam, vocês me dão vida. Deus seja louvado em sua glória, o supremo bem, em qualquer cultura ou filosofia, seja sempre reconhecido por essa imensa bondade, paz e amor. e aí e aí e aí